Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje é segunda-feira, 14 de outubro de 2019. Nesse final de semana, comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida e também o dia das crianças. O vídeo de hoje, quero convidar vocês a curtir e escutar um podcast muito bacana sobre corridas de rua, chamado Projeto 259, feito, editado e promovido pelos meus amigos Ângelo Melo, Yuri Gomes e Jônes Charduzinho. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo, mas vocês podem procurar o podcast Projeto 259 no Spotify e procurem no Instagram, curtam e deixem seus comentários para que eles possam discutir os temas que vocês gostariam de ouvir. Eu não poderia deixar de falar também que, nesse final de semana, foi muito importante para o atletismo mundial e para o esporte de corrida de rua. Foi batido o recorde mundial na maratona em Chicago. Foi quebrado também o recorde no triatlon. E, pela primeira vez na história, um homem correu abaixo de duas horas uma maratona completa. Eliud Kipchoge fez os 42.195 metros da maratona em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. E por hoje era isso, pessoal. Não esqueçam de compartilhar os vídeos com seus amigos, peçam para que eles se inscrevam no canal para que a gente atinja mil inscritos até o final do ano. Curtam os vídeos, deixem seus comentários. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí